No Sporting, André Girão, Alessandro Verona, João Souto, Tony Pérez e Gonçalo Romero na Sanjuanense. Direito em Alessandro Verona. Verona para Souto. Primeiro ataque organizado da equipa do Sporting. Gonçalo Romero, golo! Gol! A bola ligeiramente para trás onde estava o 17, os Leões, tem que vir para trás. Agora Verona, Verona para Nolito, a assistência, Souto e golo! Gol! O Clube Académico da Feira. depois de na época passada ter militado no clube Hockey dos Carvalhos Amos Gonçalo Romero assistência ceticada golo tudo simples tudo fácil golo golo o resultado está em 7 a 0 mas vamos ter um grande espetáculo Pedro Moreira ceticada defesa de Girão Girão a defender equipas evoluíram nestes últimos instantes com naturalmente Paulo Freitas daqui a pouco a pedir time out e agora João Almeida a fazer assistência golo golo para o Sporting Pedro Serqueira vai tentar bater Girão está autorizado batiu golo 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 ainda perde para Ferranfon e falta oitava falta para a Sanjuanense oito faltas para a Sanjuanense três faltas tem o Sporting Gonçalo Nunes vai naturalmente ficar com a bola na ponta do stick vai acabar a partida terminou oi! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri